loja.gameforfun.com.br Acesse o nosso site Empurra aí, Sancho! Quem você chamou de Sancho? Pronto, tá andando Isto deve acelerar um pouco o processo Não acredito que eu tô fazendo isso Bom, estamos com pressa, né? Ah, inclusive O que foi agora? Tomara que goste de calabrios Vamos sair do trilho! Se inclina! Jogamos sair do trilho! Tão uma... Mierda! Não seito nessa tábua! Olha aí! Funda de trilho! Você não acha que vai bater! Tão um... Tão um... Tão um... Coração! Sua frente! Batida nas tábuas! Por que você é tão popular? Pra estrada! Próxima! Curva pra direita! Coração! 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 É isso! Tá legal? Vamos! Ah, que lindo, não? Ei, o carrinho tá quase caindo! Nós vamos sair dos trilhos, dê uma mão! Ei, o carrinho tá quase caindo! Isso até que é divertido! Mais tábua! Mais tempo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!